Número 1 para o gol, Dagui a 2, Augusto 3, Viana 4, Ibiru meia dúzia, Canis de a 5, Maurinho 8, 11 Rubens, 10 Alex, esse é o meio campo do Bragantino. Na frente, Kelly, camisa 7 e Edilson, camisa número 9, o técnico é Antônio Augusto Pardal. Falado hoje com o goleiro Marcos número 12, Gustavo 14, Sandro número 3, Júnior segundo número 13, Wagner número 19, Galeano 15, Leandro 8, Elivelton 18 e Rincón número 7. O ataque com Luizão 9, Viola com a 11, o técnico é o Vanderlei Luxemburgo, Silvio. O senhor Dalmo Bozano de Santa Catarina e da FIFA é o árbitro deste encontro, auxiliado por José Carlos Oliveira e Walter José dos Reis, os dois da Federação Paulista de Futebol. Está com gelo no local. Está com gelo. Opa, é penalti! Eu vi! Vai bater de pé direito, fica de frente para o crime. Marcos, lá vai, Kelly. Olho no lance. É do Bragantino! Tira comigo! Morre bem! E foi, 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 foi ele, Kelly! O que está camisa número 7? É valente com certeza. Olha o braga, chega o olho, no lance! all' massicitou! O braga! Tirei! Gol, tira comigo, 2x3. Foi, 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 foi ele. Alto gol contra marcado pelo Sandro. O Viola tá, opa, tá marcado o pênalti. Crime está Marcelo, olho no lance. Gol, tira comigo, 3x3. Foi, 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 foi ele e o Zé, o craque da camisa número 9. Com a mão na bola, ouve também, olha aí, tá, essa defesa do Palmeiras tá realmente fraca. Um, I, I, Oh, Nya, o olho no lance é... Do Bragantino. Confira comigo no replay. Foi, 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 foi ele, Alex, o craque da camisa número 10. Eram jogados redondos de 18 minutos do segundo tempo. O Bragantino faz 3 a 1 em cima do Palmeiras. E você, Ceará, o que é que só você viu? Vai meter no meio da boquinha da garrafa. Olho no lance. O Bragantino faz 3 a 1 em cima do Palmeiras. 21 minutos do segundo tempo, o Bragantino faz 4 a 1 em cima do Palmeiras. Uma atitude perfeita. Eu vou esperar esse lance para dizer uma coisa. E eu vou esperar esse lance para dizer... Olho no lance. O que aconteceu? Bandeira correu, dá o modelo ou não deu? Deu! É... É... É do Bragantino! Bom tira comigo! No replay! Foi, 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 foi ele! E Gilson, um gatinho da camisa número 15!